Beleza, gente? Jean-Pierre ao vivo! Aqui nos estúdios. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Fui dessa canção em coma de amor Como eu estou feliz, sei que estou Nunca vi ninguém, um tátimo assim Quem gosta de quem gosta de mim Viver da canção, o tempo passar Começou, só quero te abraçar Se é ilusão, desliga a razão Pra bater feliz meu coração Agora que a sua vida quer o sucesso Você é poesia minha que ia chover Eu te quero aqui Eu te quero aqui Minha vida, vida, calma Você é poesia minha que ia chover Vem grudar em mim Dá-me tua mão Dá-me tua amor Dá-me tua amor Dá-me tua mão Dá-me tua amor Dá-me tua amor Dá-me tua amor Fiz essa canção, em combate amor Começou feliz, sei que sou Nunca vi ninguém, contativo assim Vem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção, pro tempo passar Começou só, quero te abraçar E ilusão, me liga a razão Pra bater feliz meu coração Agora quer subir, eu quero sossego Você reconhecia minha guia a chover Eu te quero aqui Minha, minha vida me dá calor Você reconhecia minha guia a queixou Vem grudar em mim Dá-me tua mão, dá-me teu amor Dá-me teu amor Dá-me tua mão, dá-me teu amor Dá-me teu amor Dá-me tua mão, dá-me teu amor Valeu Amém 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 Amém